A CIDADE NO BRASIL Coisas que ficaram do presente do Sensei Akira pra mim Espetacular também Tem os ATM's, tem todos os golpes de projeção usados pelos militares Tudo, então esse é um manual de treinamento da época de 1918 Também da minha coleção A CIDADE NO BRASIL Então, eu ganhei de presente do Sensei Akira Então, é isso Então, quando a gente fala algo, a gente sabe o que está falando É um livro fenomenal, que contém todo o material do qual nós podemos depois, com o Densho que estava nas mãos do Yoshimoto Sensei E também deixado pelo Negishin Goro e pelo Nakayama Hakudo Mapear todo o Gekiken e o Teitoku Kendo E foi essa joia que eu ganhei de presente do Sensei Akira Essa joia que está na nossa biblioteca, aqui na minha casa É o Kendo Kyohana Teitoku Que é o livro deixado pelo Negishin Goro E aí E aí E aí E aí